Ele resistiu? Não, Dóminos. E os seguidores? Pacíficos e complacentes. Sente-se. Deixe-nos. Jesus de Nazaré. Finalmente nos conhecemos. Aqui estou. Eu achei que você seria mais… Mais alto? Mais doido. Ah. Cabelo despenteado, peles de animais. Que bom que pude desapontá-lo. A primeira história que ouvi sobre você… Eu não acreditei. Geralmente é assim que funciona. Não era sobre religião, obrigação ou Deus. Era sobre peixes. Ah, outro tema comum. Foi uma pescaria impossivelmente grande, Áticos. Ele liquidou a maior dívida no livro Razão de Cafarnaum. Você conheceu o Áticos? Ele é da Coortes Urbana. São como detetives pessoais de César, principalmente em Roma, mas vão a qualquer lugar. Ele está especialmente interessado em você. Já visitou o Extremo Oriente, Jesus? Eu recebi visitantes de lá, mas nunca estive lá. Eles comem os peixes crus, tiram as escamas, cortam a cabeça e a cauda e dão uma mordida. É impressionante. Eles comem a carne e cospem as espinhas. É claro. Se o Simão não tivesse quitado a dívida dele, isso teria resultado no meu rebaixamento. Isso é a carne. Você cria uma perturbação pública que resulta em danos à propriedade, uma demandada e uma bela mancha na minha reputação. Espinhas. Você seduz o mais brilhante e eficaz coletor de impostos de toda a alta galileia. Também espinhas. E agora, o Coortes Urbana há mais tempo no cargo na história do Império Romano me diz que testemunhou pessoalmente você fazer um zelote abandonar a adaga dele. Bom, isso é carne. Isso é carne. Desculpe ter causado tanta confusão para você por carne e espinha. Confusão? Não. Não. Se a sua raça não fosse tão odiosa e repugnante, lhe daria um emprego. Eu não posso tomar isso como um elogio. Jesus, tudo isso é muito simples. Parece estar dividindo seu tempo entre criar dores de cabeça para Roma e vitórias que não poderíamos alcançar. Isso é um tanto quanto redutivo. Dobrou de seguidores desde Cafarnaum. E ainda, você fez um homem violento que estava aterrorizando Jericó voltar à ração. Mas a notícia dos seus milagres, ou o que quer que seja, se espalhou por toda a Síria. Eles começaram a vir para cá. Veio o meu problema? Eu não sei se você é a carne ou as espinhas, seguindo a metáfora do peixe. Me parece que já superamos isso. Agora, eu quero dizer que eu não sei o que fazer com você. Muitas pessoas terão esse problema comigo. Chega de espinhas, Jesus. Me entendeu? Chega de roubar o meu rol de talentos, criar espetáculos, multidões. Chega de interferir. Eu não posso prometer nenhuma dessas coisas. Não prometo que não irá parar de respirar. Parece que deixamos claro o que podemos e o que não podemos prometer. Você, sinceramente... Jesus de Nazaré, eu gosto de você. Estamos do mesmo lado. Só não me faça te matar. Não vou forçar você a nada. Mas o meu pai, por outro lado... Não sei o que quer dizer, mas vamos encerrar em bons termos. Eu acho que finalmente temos um acordo. Está livre, Tair. Oh, eu sinto muito pelo seu primo. A propósito. Entrar na corte de Herodes e moralizar não foi uma atitude muito sábia ou corajosa dele. Ele sabia no que estava se metendo. E você? Sabe no que está se metendo? Foi um privilégio falar com você hoje, Quintus. Uau. Uau. Foi divertido. Então, nada sobre ele preocupa você, né? Se preocupasse, eu não deixaria ele ir. E será uma boa diversão para as pessoas por um tempo. Tchau.